Falando ainda sobre saúde, o programa Farmácia Popular do Governo Federal, a gente vai disponibilizar, já está disponibilizando desde a última semana, absorventes gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade social. Uma iniciativa que faz parte do programa de proteção e promoção da saúde e dignidade menstrual e promoção também da dignidade menstrual do Governo Federal. É um programa do Governo Federal que atende essas famílias em situação de vulnerabilidade social. Vamos acompanhar a reportagem. Mais de 31 mil farmácias credenciadas em todo o Brasil estão aptas a distribuir o item de higiene ao público que tem direito ao benefício. Para retirar o absorvente, basta a pessoa apresentar a autorização emitida no aplicativo Meusus Digital e um documento com foto. Os que tiverem dificuldades em gerar o documento podem procurar uma unidade básica de saúde ou equipamentos da assistência social, como centro de referência em assistência social CRAS, centros POP ou equipes do consultório de rua para orientações. A campanha Dignidade Mestrual, um ciclo de respeito, começou a ser veiculada nesta semana na TV aberta, no rádio e em locais de grande circulação de pessoas em todo o país. Mais informações também estão na página criada pelo Ministério da Saúde. Entre as lagoas, 13 farmácias foram credenciadas pelo Governo Federal para distribuição dos absorventes de graça. Algumas são farmácias da rede pública e outras da rede privada. Entretanto, nas farmácias particulares ainda não há a distribuição. O gerente desta rede de farmácia, Paulo Luiz, explica como vai funcionar o programa na rede privada. A farmácia popular só é atendida com a receita médica. O paciente tem que passar pelo médico, o médico tem que prescrever qual absorvente, o absorvente quantos que vai usar por mês para a gente poder atender pela farmácia popular. Ainda nem iniciamos, porque precisa ter um absorvente com um custo menor, porque o governo paga uma parte só. Às vezes, o absorvente que a gente vai entregar, só de imposto a gente paga mais do que o governo paga para nós. Então, não tem como a gente começar já em início fazendo isso. A gente tem que procurar uma distribuição desse absorvente que seja relativa ao preço que o governo paga para nós. É mais barato até por conta do imposto que tem em Mato Grosso do Sul para vocês conseguirem entregar, senão fica inviável. É, se a gente comprar, depende do estado que você compra, a gente paga 20% só do imposto, do valor de custo. E às vezes, um exemplo, às vezes a gente paga 5 reais no absorvente e o governo vai pagar 3 para nós. Então, não tem como a gente atender. Por isso que eles têm que passar lá pela rede municipal, o médico vai prescrever. Se não tiver no municipal, aí ele que vem para as farmácias credenciada, aí a gente vai ver se consegue atender. Na rede pública em Três Lagoas, os absorventes ainda também não começaram a ser distribuídos. A secretária de Saúde, Elaine Fúrio, disse que a secretaria está analisando como será feita essa distribuição. Para a vereadora Evalda Reis, que tinha apresentado um projeto com esta finalidade, o programa é uma excelente iniciativa. É com muita alegria que nós recebemos essa lei federal que garante de agora em diante a universalização do absorvente de forma gratuita nas farmácias, nos pontos cadastrados. E eu estou muito feliz porque foi uma indicação que eu coloquei, não deu certo como indicação, como projeto de lei que nós colocamos, não deu certo como projeto de lei, colocamos uma indicação e nunca paramos de defender. Porque nós que trabalhamos com as pessoas em vulnerabilidade, sabe dessa necessidade, a mulher conhece essa necessidade. A menstruação, isso é da fisiologia da mulher, é natural da mulher. E hoje, quantas pessoas não conseguem, não têm acesso? E isso é uma questão de saúde pública. Então, eu recebi com muita alegria, estou muito feliz e estarei visitando as farmácias cadastradas que estarão distribuindo os absorventes em Três Lagoas. A pobreza menstrual é um tema que ainda aflinge milhares de pessoas e influencia diretamente na evasão escolar. Dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostram que no Brasil, uma a cada quatro meninas faltam à escola durante o período menstrual e cerca de quatro milhões sofrem com privação de higiene no ambiente escolar, devido à falta de acesso a absorventes, banheiros e sabonetes. A vereadora Evalda Reis, que é professora e já foi coordenadora de projetos sociais, ressalta a importância do absorvente gratuito para quem não tem condições de comprar. Quantas mães, quantas meninas, como coordenadora de projeto social, aqui eu falo com conhecimento, nós recebemos meninas sem essa condição. Então, hoje, com certeza, essas famílias que são cadastradas no Cade Único, terá esse direito garantido com a lei federal. Então, isso para mim é uma satisfação, porque nem todo mundo hoje consegue ter cinco reais, dez reais no bolso. E um absorvente, no nosso país, ele é tributado com cerca de mais de 25% de imposto em cima. Então, não é um produto barato, um produto acessível para a população de baixa renda. Quem tem direito ao absorvente gratuito? Pessoas com idade entre 10 e 49 anos, idade considerada como fértil, e que estão inscritas no Cadastro Único, o Cade Único do Governo Federal. Além disso, é necessário estar em uma das seguintes situações. Em situação de vulnerabilidade social extrema, com renda familiar mensal de até 218 reais por pessoa. Ser estudante da rede pública de ensino e de baixa renda, tendo como renda meio salário mínimo. Estar em situação de rua e para retirar o absorvente gratuito, é necessário apresentar a autorização emitida no aplicativo Meusus Digital e levar um documento de identidade com foto e CPF. Música